Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e começamos mais uma edição do Governo Agora. Foi sancionada agora há pouco a Lei de Combate às Fraudes Previdenciárias. A nova lei foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e prevê uma criteriosa revisão de benefícios e de processos com suspeita de irregularidades no INSS, além de alterar regras de concessão de benefícios como auxílio-reclusão, pensão por morte e aposentadoria rural. Com o pente fino na Previdência, o governo pretende ter uma economia de cerca de 10 bilhões de reais por ano. Lamentavelmente é o país que se acostumou com a fraude. Estamos buscando um ponto de inflexão para mostrar a população que, uma vez faltando recursos, a primeira ação nossa é combater a fraude e não aumentar imposto ou criar um novo imposto, sei lá o que for. A nova lei cria dois programas de combate a fraudes na Previdência. Um que analisa benefícios com indícios de irregularidade e gastos desnecessários e indevidos na concessão. E outro que revisa benefícios por incapacidade, principalmente aqueles pagos sem realização de perícia. Sonegar o INSS é, sobretudo, roubar os mais pobres. 71 milhões de brasileiros, são 71 milhões de brasileiros que são beneficiários desse sistema. Esta lei que hoje, Vossa Excelência, sanciona, o presidente sanciona, ela endurece o processo de combate aos sonegadores, ela retira uma série de vácuos que existem na legislação, ela permite que o nosso INSS possa permanecer ígido, íntegro, para prestar um serviço à sociedade que dele precisa. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi hoje à Câmara dos Deputados explicar o decreto que flexibilizou o porte de armas para novas categorias profissionais, como advogados e políticos. O decreto foi editado pelo presidente Jair Bolsonaro em maio deste ano e está em análise no Congresso Nacional. Segundo o ministro, a medida é importante para garantir o direito individual e o livre arbítrio dos cidadãos. Hoje, no meio da noite ou em uma tarde qualquer, alguém vai à casa e tem seus filhos, só há uma solução possível. O enfrentamento. E hoje, ninguém, nenhum governo, pode tirar o direito do cidadão de proteger a sua vida e da sua família. Este é o ponto fundamental do decreto do presidente Bolsonaro. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente se encontra amanhã, na próxima edição. Até lá. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. O que é isso?